Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese, mais um sábado, meio-dia. Hoje, essa semana, a gente teve uma sequência bem positiva para a Bolsa, então, assim, ficou, de fato, com muitos temas resolvidos e a gente viu aí um clima de continuidade. Acho que pouquíssima coisa para levantar, então, de fato, deve ser um vídeo mais curto. Primeiramente, antes de qualquer coisa, acho que vale a pena a gente sempre falar que aqui eu estou expressando pura e simplesmente minhas opiniões pessoais, não tem qualquer tipo de indicação de compra ou venda de ativos. Basicamente, a ideia do Compondo a Tese é eu poder fomentar a cabeça de vocês com um pouco do que eu estou pensando, do que eu estou vendo, de relevante o que aconteceu na semana e eu vejo muito claramente que grande parte das coisas que aconteceram na semana foi mais uma questão de continuidade das teses de investimento, isso é um reflexo mais positivo em cima do mercado financeiro do que tem acontecido no mundo, então, não é propriamente como se a gente tivesse muita coisa para explorar, a gente tem uma ou outra coisa que eu acho que é bem relevante e é isso que eu vou tocar aqui. Então, assim, primeiramente, acho que o mais importante da semana, na minha visão, foi o levantamento de que o Supremo já tem maioria para poder liberar a reeleição do Maia e do Alcolumbre. Eu acho que isso aí no cenário de governo, quando a gente pensa continuidade e conhecendo já qual é a política, qual é a forma de tratativa, tanto do Rodrigo Maia quanto do Davi Alcolumbre, eu acho que acaba dando uma tranquilidade maior, uma sensação de continuidade. Nós já sabemos para onde é que isso vai, caso seja o fato do Supremo, do STF, liberar e deles serem, de fato, reeleitos. Então, eu acho que isso acaba colaborando para os ativos financeiros como um todo, uma vez que a gente tem menos incerteza envolvida, a gente tem um cenário desenhado de uma forma mais casada com o que a gente já vinha acontecendo, já vinha acontecendo. Mais do que isso, o Rodrigo Maia tem demonstrado bastante interesse nas reformas, em manter ali, pelo menos verbalmente e publicamente, em manter a questão fiscal controlada, acho que isso daí é bem positivo, médio e longo prazo, uma vez que é mais um gatilho ali que segura, mais um engate que segura o governo de poder, eventualmente, tomar decisões mais populistas que, no médio e longo prazo, não seriam positivas, poderiam pressionar a inflação, pressionar a dólar, pressionar negativamente o mercado financeiro no curto prazo e, possivelmente, gerar algum tipo de dano estrutural mais longo. Não é isso que a gente vê do Rodrigo Maia. O Alcolumbre tem alguma relevância, mas eu vejo, nesse momento, o Rodrigo Maia como muito mais relevante e eu acho que, nesse momento, é muito importante, e é muito interessante ter a condição, caso isso vá à frente, então é isso que eu estou focado bastante, mas caso isso vá à frente, de eles poderem ser reeleitos e acontecer de ser reeleitos, de a gente saber já como é que a gente vai lidar com a presidência da Câmara por um tempo considerável, o que favorece, na minha visão, bastante a passagem de reformas, favorece bastante a possibilidade de ter uma continuidade naquele projeto que a gente via vindo cedo aplicado, de reforma trabalhista com o Temer previdenciário, agora com o executivo atual, o Bolsonaro, e justamente mantendo nessa direção, podendo acelerar, inclusive, reforma administrativa, tributária e de uma forma mais estruturada. Então, esse eu acho que é o grande ponto da semana que eu vejo como muito relevante. Com relação ao acordo Mercosul e União Europeia, a gente também tem algumas novidades interessantes, grupos industriais fazendo lobby, tanto da União Europeia quanto do Brasil, quanto do Mercosul, desculpa, fazendo lobby e tentando pedir uma aceleração nesses processos, pedindo urgência para o acordo comercial. Esse acordo comercial acontecendo, eu vejo como muito positivo para o Brasil como um todo. Eu acho que a gente ganha um potencial de negociação com menos atrito ali, através de tributação. Então, acaba que facilita muito a troca de mercadorias, isso daí vai favorecer alguns setores, deixar menos favorecidos os outros, pelo menos no curto prazo, até uma estabilidade de novo ponto de equilíbrio, de margem, de volume, de venda. E aí, para citar como exemplo, a gente vê claramente ali as empresas de autopeça, se a gente tiver um arrefecimento no preço do dólar, elas com a competição de autopeça entrando aqui no Brasil, vão ter um ponto de equilíbrio ali em outro patamar. E isso daí, com certeza, é algo que deve se observar, mas para vários setores eu acho que é bem positivo. E para o país como um todo, a abertura comercial acaba sendo algo bem interessante, especialmente se for feito de uma forma estruturada, e levando em consideração ali a inter-relação entre setores, entre o meio de produção brasileiro, o meio de produção europeu. De qualquer forma, eu acho que acaba sendo positivo no geral. Então, eu acho que esse lobby nessa direção é muito positivo. No que tange como ódite proteína animal, dois pontos que eu acho bem importantes a gente citar. Um deles, a gente já via que a PSA, que é a besta turma africana, ainda não está propriamente controlada. A gente tem visto aí, eventualmente, foco surgindo. A OIA controlando a evolução dessa doença em vários lugares do mundo, em alguns lugares da Europa. De qualquer forma, a gente vê isso acabando afetando, a continuidade disso afetando preço de proteína animal. Mais do que isso, uma redução na oferta no mundo. E agora a gente vê, consistentemente, no Japão, um surto de gripe aviária. Na União Europeia, surto de gripe aviária. E junto disso, a gente tem ali a situação mais gritante, um surto de gripe aviária de 151,6 mil aves que foram atingidas na Bélgica. Então, a gente vê que é algo que pode começar a ter um avanço um pouco mais forte, o que acabaria reduzindo mais ainda essa oferta de proteína animal no mundo, o que pode acabar sendo positivo para operações de frigorífico, especialmente as voltadas para exportação, que é o caso de Marfrig, Minerva, JBS, a BRFC. JBS e BRFC, esse surto, de fato, não chegar a atingir o Brasil, porque eles também trabalham com aves, com frango. Então, é algo para a gente considerar, porque pode ser um fortalecimento de tese para as empresas que operam com bovinos e suínos, e possivelmente com aves, se não for atingido por aquilo. Várias notícias aí embaixo com relação a isso, justamente para a gente manter essa questão no foco. E como último ponto, que eu acho que é bem interessante, eu tenho comentado bastante, eventualmente eu falo, com relação a frigoríficos, a questão da Marfrig ter grande parte da produção, se não me engano, 77% do EBITDA dela vem da National Beef nos Estados Unidos, e a gente viu recentemente um estudo nos Estados Unidos apontando que frigoríficos aceleram a transmissão de Covid-19. Então, novamente, não acho que é algo apocalíptico, não acho que é algo pontualmente muito agressivo ou muito assustador, mas acho que é algo que a gente tem que levar em consideração, uma vez que, no caso da Marfrig, eles têm operação em grande porte lá nos Estados Unidos, e com isso, se você vê com a entrada do Biden uma atitude um pouco mais, como é que eu vou chamar, buscando a segurança e a redução na transmissão do Covid, esse tipo de operação, especialmente com esse estudo, corroborando isso, pode sofrer algum tipo de redução na produção ou até, eventualmente, uma parada para que não seja um foco tão grande com relação à contaminação do Covid. Então, acho, tenho comentado corriqueiramente essa questão, especialmente quando me perguntam, ah, por que Marfrig, por que Minerv e não Marfrig? Acho que isso é um ponto de observação que vale a pena levar em consideração, uma vez que isso, agora, com o apoio do estudo, pode vir a ser algo que venha a afetar negativamente aquele tipo de operação que tem em operação nos Estados Unidos. E, para Marfrig, é um pedaço consideradamente importante e relevante, então, esse é o tipo de coisa que a gente não pode simplesmente tirar de lado e deixar de levar em consideração, simplesmente ignorando isso. Então, assim, basicamente é isso, eu sei que foi um vídeo mais curto hoje, mas, de fato, não sou de encher linguiça, gosto de falar do que tem para falar e não vejo por que a gente ficar aqui rondando coisas que talvez não tenham tanta relevância ou que a gente já tenha tocado antes. Mais do que isso, é positivo, a gente tem uma semana ou outra mais tranquila, uma vez que refletiu claramente na Bolsa com uma continuidade positiva, se não me engano, a gente fechou hoje em 111 mil pontos, então, assim, claramente respondendo positivamente, voltando a uma normalidade ali, o mercado financeiro, o que é super positivo para os portfólios que a gente tem em geral. Muito obrigado a todo mundo, por hoje eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar na Bolsa opera com um mero detalhe e até os próximos vídeos, segunda-feira, live no canal, às 8 horas da noite. Grande abraço, tchau, tchau!